Você sabia que é possível reduzir custos, obtendo uma maior eficiência dos equipamentos elétricos? Reduzindo o consumo de energia elétrica. Através do programa da eficiência energética regulada pela ANEL, as distribuidoras de energia disponibilizam parte da sua receita para eficientizar empresas, que são selecionadas a partir de um edital oficial. A VA Engenharia faz a elaboração e execução desse projeto, trocando toda a iluminação e equipamentos convencionais por tecnologias mais eficientes. Como a LED, qualquer empresa pode participar. Confira a eficientização energética executada no Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Confira se a sua empresa se encaixa nos pré-requisitos. Entre em contato com a VA Engenharia e eficientize-se.